Em seguida eu concedo a palavra a vossa excelência, tá bom? Como líder. Deputado Glauber Braga. Presidente, relator, senador Eduardo Braga, deputados, deputadas, presentes. Existem muitos pontos a serem tratados, discutidos em relação à medida provisória, mas vai ter um momento adequado para que eles possam estar sendo abordados. Mas eu queria ter aqui a oportunidade de fazer uma referência especial à vontade do senador Eduardo Braga em relação a procurar uma solução às demandas que foram apresentadas pelos sindicatos, pelas federações, pelos trabalhadores. Eu não poderia deixar aqui de dizer isso, porque eu estou na verdade dizendo e falando aquilo que muitos dos trabalhadores e das representações já tiveram oportunidade de me dizer. Então, fica aqui esse registro importante, também ao presidente e aos demais deputados. Mas eu queria ter a oportunidade de fazer uma referência para que as demandas apresentadas pelos trabalhadores possam ter um caráter pleno e sabendo da sensibilidade do relator, em relação à guarda portuária, existe ainda um ponto que é a possibilidade de algo que a gente considera simples, que não teria dificuldade de atendimento e que aí poderia pacificar uma solicitação que pode ser aquilo que é que os trabalhadores estão esperando e que o governo, eu não tenho dúvida, que a guarda portuária pode atender. Se a gente pudesse fazer a alteração, relatou Eduardo Braga, colocando o seguinte texto, organizar a guarda portuária a fim de prover a vigilância e segurança nos portos organizados e suas dependências em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente. Essa é a sugestão de texto a esse inciso. Se a gente puder depois até, senador Eduardo Braga, encerrar da sessão, mas a gente apresenta aqui publicamente também, discutir esse tema, porque a gente acha que é algo simples, que não vai ter uma dificuldade adicional por parte da própria comissão, dos deputados e do governo, e esse texto atenderia de forma melhor aquilo que vem sendo pleiteado pela guarda portuária. Por quê? Porque a medida provisória, ela era extremamente negativa. A lei anterior, em relação ao texto apresentado, ela acaba sendo melhor do que o texto apresentado como relatório. Esse texto chegaria a um ponto médio que garantiria a possibilidade de um acordo pleno em relação a essa questão. Fica a ponderação ao senador Eduardo Braga, da possibilidade de que esse ponto possa ser trazido, discutido e inserido no texto. E uma pergunta ao senador Eduardo Braga, e é para o meu entendimento. Em relação aos pontos que foram acordados com os representantes dos trabalhadores e as federações, Existe compromisso de não veto por parte da presidência da república? Porque esse assunto foi discutido com os trabalhadores, mas eu acho que seria importante essa ponderação na própria comissão. Obrigado.